Música O casal não vai se identificar, preservar as imagens deles Eles chegaram como foi lá, assim, olha Eles estavam na parada de ônibus, eles chegaram dizendo que era um assalto Aí eles foram pegando o celular, bolsa, aí os policiais chegaram na hora Você estava na parada de ônibus? Estava na parada de ônibus, esperando Eles andavam em que? Na moto Eram quantos? Eram dois Aí eles botaram a mão o que? Na camisa? Foi O repórter desse encontro aqui na central do Flagante, onde os policiais da força tática do 9º batalhão Conseguiu capturar dois jovens que andavam na motocicleta Eles assaltaram o casal, o casal já relatou, preservar as imagens do casal e relata que eles deram sugesta Botaram a mão dentro da camisa e dizendo que era um assalto Você faz sempre assalto na sugestinha? Como é que é? Não Você estava precisando de dinheiro? O que era? Não, porque depois que eu comecei a usar o crack, tudo mudou na minha vida O que você ia fazer com os pertences desse casal? Não, eu ia estar pela pedra As informações da polícia é que no momento que você estava fazendo um assalto Era a hora que a viatura da força tática ia passando nas rondas E aí vocês tentaram fugir? Não, senhor, ninguém tentou fugir não Não tentou fugir no momento? A cabeça vai passar Nunca conseguiu No caso, você ia fazer o que com esses celulares? Tocar por droga A gente estava fazendo aí as rondas normais aqui na vinda general de Noronha Quando nos deparamos com esse assalto desses dois meliantes em andamento Em andamento Quando a viatura abordou os dois, eles já se acalmaram os dois Se entregaram direitinho As vítimas ficaram apavoradas Quando você viu aquele casal lá O casal de jovem ficou apavorado Se afastou do local E foi contado com eles Os pertences da vítima Que é os celulares Dois da vítima E dois que depois vai saber de quem é esses dois celulares E um notebook Qual o procedimento agora, comandante? Procedimento agora eu vou apresentá-los os dois aí A autoridade policial, né? Aqui na central Pra fazer os procedimentos legais Procedimento agora eu vou apresentá-los